Olá para todos, eu sou o Alexandre Freitas, esse é o nosso canal de arte e vamos agora para mais uma aula, tá? onde vamos trabalhar agora os detalhes é pessoal, eu queria falar só algumas coisas antes de começar essa parte é porque é o seguinte, você vê que dentro do tablet tem uma luz que vem de dentro, então você dificilmente vai alcançar essa luminosidade mas você tem que entender um pouquinho de valores para você ver que dá para clarear mais por aqui, beleza? e outra coisa importante que você precisa ver é ser perfeccionista, tá? quanto mais perfeccionista você for, mais bonito o quadro vai ficar, tá? então vamos trabalhar esse olho aí, beleza? eu trabalhei esse olho, então o que é que eu fiz? como é que o tablet me ajuda? o tablet me ajuda nesse momento aqui, porque aqui eu posso dar um zoom tá? eu posso aproximar para ver de perto então tudo isso aí me ajuda, tá? bom, então agora vamos trabalhar o detalhe aqui dos olhos, tá? eu dei uma melhoradinha também aí na imagem então essa coisa do tablet ajuda muito para quem pinta porque ele não perde muita qualidade da imagem e você consegue ver a imagem de forma mais detalhada, tá? você pode ampliar um pouco para ver os detalhes eu vou trabalhar essa parte do olho eu vou colocar aqui, ó, branco eu vou dar um toquezinho no verde e vou dar um toquezinho no vermelho, tá? então é branco com vermelho e verde não é branco puro, tá? não é branco puro, é branco com vermelho e verde e agora aqui eu não tenho como dar zoom, né? então aqui eu vou ter que pegar um pincel pequeno para poder trabalhar bem esses detalhes aqui dentro do olho eu estou vendo que eu estou tendo um pouquinho de dificuldade para tentar correr então eu vou passar o mídia na tela, tá? aqui já está tudo seco aqui já secou, que era o que eu estava esperando acontecer eu vou passar o mídia para poder trabalhar, tá? pronto, já passei o mídia na tela lembre que essa parte branca aqui não é branco puro, tá? é como eu falei, é branco, vermelho e verde beleza? e agora eu estou trabalhando aqui essa parte do olho lembre-se que quanto mais perfeccionista você for mais próximo do real vai ficar o seu quadro, tá? essa daqui eu vou caprichar um pouquinho porque essa daqui foi encomenda e o cliente que pediu esse quadro ele é um pouquinho exigente então tem que fazer uma coisa muito bem feita, né? inclusive a pessoa que pediu esse quadro ele tem o doutorado o doutorado dele é exatamente nessa área de índios de conhecimento de tribos, essas coisas ele entende muito disso e ele pediu para eu fazer esse quadro então o compromisso é grande, né? vamos trabalhar essa parte do olho a bolinha pretinha do olho eu vou pegar aqui, ó, o vermelho vou colocar um pouquinho de amarelo e verde vou pegar aqui um pouquinho de verde eu vou pegar aqui um pouquinho de vermelho só que vermelho é um pouquinho mais, tá? um pouquinho de amarelo vermelho, amarelo e verde mas é um pouco mais de vermelho do que amarelo e verde e eu vou colocar um pouco aqui dentro agora agora eu vou limpar o pincel aqui no pano eu vou limpar e eu vou pegar aqui o preto de novo o preto como é que eu faço preto, professor? verde com vermelho, tá? só verde com vermelho já vai ficar uma cor que substitui o preto não vai ficar preto vai ficar uma cor já que é o suficiente então eu vou retocar essa parte do olho aqui essa parte preta toda menos aquela parte onde eu coloquei o vermelhinho deixa eu mostrar bem de pertinho pra vocês como é que vai ficar deixa eu ver se ele foca, tá? olha só tá vendo aí? agora você vai pegar essa linha de contorno do olho e você vai tentar esfumaçar a linha de contorno você vai tentar quebrar um pouquinho o contorno pra não ficar uma linha muito dura vai ficar mais ou menos assim, ó mas eu vou esfumaçar um pouquinho mais, tá? Alexandre, qual o pincel ideal pra fazer o olho? pra fazer o olho, o pincel ideal é o número zero não é esse aqui que eu tô usando, tá? só que o meu zero, ele tá assim, ó olha como ele tá deixa eu focar aqui ó, tá tudo desmantelado, tá vendo? então ele não presta ele não presta pra nada, na verdade ele não presta pra mais nada esse aqui é só o lixo mesmo já se abriu todo tá todo desmantelado não tem mais como salvá-lo então esse aí já era aqui eu vou colocar como se fossem mais uns cabelinhos que é o cílio, né? índio não tem cílio grande, tá? o cílio do índio da índia ou do índio é uma coisinha bem pequenininha então é um quadrinho assim pequeno mas se você quiser fazer bem feito bem feito, bem feito mesmo você vai ter que ser um pouquinho perfeccionista, né? detalhista, bem detalhista e como é uma encomenda eu não vou poder correr muito, tá? fazer de todo jeito agora eu vou limpar o pincel vou voltar aqui, ó pro branco só que agora eu vou colocar um pouquinho de amarelo só branco e amarelo não vou pegar outras cores vou pegar apenas o branco e o amarelo e agora eu vou trabalhar o brilho dentro do olho lembre-se que você não pode ter pressa, tá? tem que trabalhar os detalhes aí eu fiz o o branco muito eu vou voltar pro preto eu coloquei muito branco aí no brilho entrou muito e agora eu vou voltar pro vermelho vermelho com verde, né? e vou tirar aqui um pouquinho do branco vou recuar um pouquinho ele foi demais tá vendo aí como é que fica? quanto mais detalhista você for mais perfeito fica tudo vai depender também do seu nível de perfeccionismo eu vou colocar também aqui um pouco de branco com verde e um pouco de vermelho pra fazer um cinza azulado aí eu vou jogar um pouco de cinza azulado aqui, ó na parte de cima do olho olha aí como é que fica mais ou menos tá vendo? agora eu vou trabalhar essa cor ao redor nas bordas do olho eu vou trabalhar logo o brilho da pele e depois eu vou trabalhar ao redor do olho agora preste atenção como é que eu vou fazer a cor que vai dar luz a pele preste atenção o pincelzinho tá limpo tá? eu vou pegar aqui, ó primeiro o branco depois o ocre branco com ocre e um pouco de vermelho então vai ser branco com ocre e um pouco de vermelho pra fazer o brilho do rosto tá? branco primeiro ocre e vermelho então primeiro é o branco, né? branco, ocre e vermelho agora eu vou começar a trabalhar o brilho só que lembre-se que a tela tá seca e eu passei o mídia tá? agora é a fase de acabamento final agora é a fase do perfeccionismo tá? é como se todas as outras etapas elas eram apenas cobertura de tela a parte do acabamento a beleza do quadro é agora então aquelas todas aquelas fases que a gente trabalhou as anteriores a essa foi só pra deixar tudo pronto pra essa essa fase é que é a fase da beleza, tá? que é a fase do acabamento final lembre-se que eu passei mais uma mãozinha de mídia agora da tinta poder correr porque quando eu comecei a colocar o branco ali eu comecei a sentir que a tela ficou amarrando então pra não amarrar né? pra soltar um pouco eu trabalhei o mídia tá? tirar um pouco do excesso aqui no pano e vou escurecer um pouquinho mais eu vou pegar aqui um pouco mais de amarelo e um pouquinho mais de vermelho um pouquinho de amarelo pronto e aí eu vou dar uma trabalhadinha por aqui eu alaranjei um pouquinho mais tá? peguei um pouco mais de amarelo vou pegar um pouco mais tô sentindo que ainda tá muito esbranquiçado e um pouquinho de vermelho pronto chegou no ponto que eu queria agora eu vou começar a dar aquela luz que é a luz que eu queria pro quadro agora o quadro começa a chegar onde eu realmente quero tá? então perceba que existem as fases né? existem as etapas a gente vai trabalhando etapa por etapa até chegar onde eu quero que é essa fase que é a fase do realismo tá? que é a fase final percebeu que eu tô dominando só com o amarelo vermelho e branco o vermelho é o francês o amarelo é o ocre e o branco é o branco de titã quando eu for fazer as partes de sombra aí eu vou começar a entrar com o o verde merado quando precisar de uma cor um pouco mais rosinha é só aumentar a quantidade de vermelho aqui olha só olha só agora é a parte da beleza mas não é pouca beleza não essa técnica que eu tô te ensinando o que eu tô te ensinando aqui é o fino do fino mesmo é a pintura de alta qualidade tá? então não é um professor qualquer que tá te passando a técnica qualquer não é um nível de realismo de beleza em altíssimo nível tá? então domina essas cores aí que você vai chegar no nível de vender seus quadros por valores aí por valores aí bem altos é só você trabalhar dominar o acabamento tentar cada vez fazer seu quadro melhor beleza? mas o nível o nível é alto não tô falando isso porque sou eu que tô aqui dando aula não mas eu falo pelo pela técnica né é uma técnica que você vai ter um controle muito legal do que você faz tá? aqui eu tô tentando achar os valores beleza? e não é uma técnica difícil porque é uma paleta muito reduzida ó três cores apenas amarelo ocre vermelho francês verde emerald e branco então a quantidade de mistura é muito pequena o que você vai ter que dominar é aqui ó a quantidade de amarelo mas isso aqui você vai usar o seu olho pra ir aos pouquinhos tentando encontrar as cores então você só vai dominar apenas as porcentagens tá? que é a quantidade de vermelho a quantidade de amarelo a quantidade de azul ó aqui eu quero avermelhar porque eu percebo que aqui é um pouco mais vermelho então eu venho aqui no vermelho e coloco aqui ó um pouquinho de vermelho só que eu não posso colocar só vermelho vou colocar um pouquinho de amarelo também quando eu coloco um pouco de amarelo a cor aqui já fica uma cor mais alaranjada então eu já vou trabalhar um pouquinho aqui na bochecha que é um pouco mais rosadinha aqui embaixo do olho também tem um tom mais rosado aí você vai criando as tonalidades quando você quiser trabalhar a sombra é só você começar a acrescentar o verde com o vermelho que são as duas cores que escurecem então você tem duas cores que clareiam que é o amarelo e o branco e você tem duas cores que escurecem que é o verde e o vermelho só isso quando eu quero escurecer verde e vermelho quando eu quero clarear branco e amarelo só isso ah professor o senhor fala assim porque pra você é fácil não galera é fácil mesmo não é só pra mim não porque a quantidade de cor é muito pequena eu quero escurecer como é que eu faço vermelho e um toquezinho no verde vai colocando sempre pouco pra você ter um controle maior então não tem aquele montão de misturas não é só o verde e vermelho e amarelo só e mais nada quanto mais verde e vermelho mais escuro quanto mais amarelo e branco mais claro não é difícil de entender tá que eu vou olhar aqui um pouquinho aqui essa parte do cabelo ó quero escurecer então eu venho com o amarelo venho com um pouco mais de vermelho toquezinho no verde então eu já vou ter uma cor um pouco mais escurecida se liga se liga se liga que é fácil tá só você raciocinar que você vai ter um domínio bem legal que eu vou amarelar um pouquinho mais porque na referência eu tô vendo que é um pouquinho mais amarelo e vou usar um pouco mais de amarelo e branco professor vai dar pra terminar hoje bom terminar hoje dá né agora não sei se vai dar pra fazer em uma aula só mas eu só pretendo sair daqui e parar quando terminar se caso ficar em duas aulas eu coloco as duas de uma vez só beleza mas eu não pretendo me estender mais nesse quadro até porque já tem outros quadros na fila né pra começar a filmagem beleza então eu não quero mais me prolongar nesse quadro e se ficar em duas aulas eu vou fazer uma e depois eu faço a outra em sequência né elas vão ficar em duas aulas mas eu vou fazer uma após a outra agora eu vou fazer essa parte dessa sombra que entrou aqui nessa sombra não pode ter branco tá não é muito bom que tenha branco então eu vou pegar aqui só o amarelo o vermelho um pouco mais de vermelho e o toquezinho de ver aí eu vou avermelhar um pouquinho porque na sombra geralmente não tem branco tá e aí eu vou trabalhar com essa cor aqui na sombra então veja que é possível trabalhar qualquer cor não tem dificuldade aqui eu vou colocar como se fosse a sobrancelha aparecendo aqui um pouco e ela tem uma linha escurinha em cima dos olhos que é essa linha aqui estão vendo aqui como é que faz essa cor percebe que essa cor tem um tom bem avermelhado eu estou falando desse traço aqui então percebe que ele tem uma avermelhada justamente é vermelho com verde só isso difícil né difícil nossa qual é a dificuldade que tem de misturar vermelho com verde só que ela é avermelhada então ela tem mais vermelho do que mais vermelho do que verde vermelho com verde só que a cor ali ela é esverdeada avermelhada então ela tem mais vermelho do que verde pronto já achei a cor qual foi a dificuldade que você teve nenhuma agora eu já venho aqui se quiser escurecer é só colocar um pouco mais de verde escurece com verde é a cor exata com apenas duas cores eu te mostrei a cor exata de fazer isso aí você podia ter até muita dificuldade de fazer algo desse tipo mas agora não tem mais né agora eu vou trazer essa cor pra cá vai lá por aqui e tirar o excesso no pano e vou fazer umas sujeirinhas aqui embaixo dar uma trabalhada agora no nariz que é a mesma cor lá daquela sombra do do olho as mesmas cores tá muita calma nessa hora agora eu vou trabalhar um pouco do esfumato limpei aqui o pincel no no pano e vou quebrar um pouquinho dessa linha aqui ó vamos quebrar aqui um pouco agora eu vou colocar um pouco mais de brilho como é que faz o brilho branco com amarelo né é só pegar aqui o branco e jogar o amarelo olha como é fácil né é muito fácil é só colocar o branco com amarelo que automaticamente ele já te entrega o brilho é galera dá um pouquinho de trabalho mas quem gosta de figura humana não corre né sabe que figura humana é top 5 né qual os 5 professor o mais fácil né eu vou considerar não tem mais fácil mas assim os que você que eu vejo mais a multidão fazer é flores e paisagem aí depois vem natureza morta e e e por último que é uma espécie de paisagem né floral floral paisagem natureza morta e figura humana figurativo né de modo geral e figura humana como sendo a parte mais difícil de todas tá então se você quer seguir o caminho de pintar figura humana saiba que é o tema mais difícil de todos beleza porque não requer só conhecimento de cores requer conhecimento em desenho principalmente em desenho né não tem como ser bom em figura humana não tem como se você não domina o desenho tá tem gente que eu conheço que não consegue melhorar a figura humana trabalha a figura humana há muito tempo mas não consegue evoluir mas porque não tem um bom desenho se você não tem um bom desenho você não vai conseguir se desenvolver bem na figura humana então se você gosta de figura humana quer ser um pintor de figura humana você precisa recuar melhorar o seu desenho o máximo que você puder e depois voltar não adianta querer andar na figura humana se você não dominar bem a parte de desenho tem gente que diz assim ah professor mas eu posso usar projetor eu posso usar o quadriculado eu posso usar o decalque mas galera eu não estou falando sobre o desenho eu estou falando sobre o saber desenhar porque o saber desenhar ele melhora a sua percepção você passa a perceber melhor os detalhes você passa a fazer melhor os detalhes então o saber desenhar ele é insubstituível tá nenhuma técnica nenhum equipamento nada substitui o saber desenhar nada tem que saber se você está começando sua carreira agora então o conselho que eu dou é dedique-se primeiro ao desenho ou passe um bom tempo trabalhando só o desenho para depois você começar a pintar tá por quê? porque o desenho ele vai abrir a tua mente ele vai te dar um olhar diferenciado quem sabe desenhar tem um olhar diferenciado então você diz assim pessoal então eu não sei desenhar eu nunca vou aprender a pintar você vai aprender a pintar mas não vai ser num nível muito alto de realismo e nem você vai conseguir ser tão perfeccionista porque só um desenhista consegue ser perfeccionista ou perceber onde ele precisa melhorar onde ainda pega um pouco mais de luz eu pretendo fazer uma aula para vocês trabalhando um pouco de teoria das cores ensinando para você o que é um matiz o que é um valor para você entender todo o processo de cor da onde é que eu tiro essa base que eu faço com tão poucas cores sendo que tantos outros artistas por aí usam muitas cores e aí eu quero explicar para vocês essa teoria o que é uma saturação o que é um valor o que é um matiz cor quente e cor fria eu acho que todo mundo sabe o que é primária e secundária todo mundo sabe o que é mas trabalhar bem essa questão de valor tonal eu acho isso meio sem muita utilidade sabe é dizer não é sem utilidade mas é um conhecimento que é tão difícil de você decorar que no final você estuda, estuda, estuda e depois você não lembra quase mais de nada um conhecimento que eu acho que é inútil não é inútil mas chega perto de ser inútil é aquela coisa de estar fazendo aqueles círculos aqueles triângulos cromáticos aquilo não sei o que eu não consigo ver muita utilidade para aquilo na prática sabe na teoria até que tem uma função mas na hora de pintar não faz muita diferença não o que faz diferença realmente é você praticar bastante é como que eu disse o seguinte não adianta você ter tanta teoria e não praticar tem que praticar muito tem que pintar muito pronto eu vou dar uma trabalhada aqui no cabelo e aí eu paro tá termino a aula de hoje e na outra aula eu vou filmar em seguida eu já vou trabalhar a parte de baixo tá então hoje eu vou fazer toda essa parte de cima incluindo o pássaro e na próxima aula eu trabalho a parte de baixo que é a parte da mão do corpo beleza bom vou dar uma trabalhada aí na parte do cabelo o brilho do cabelo e tudo mais vamos fazer aí um escuro que não é preto não é preto eu vou tirar totalmente o branco do pincel totalmente não tem nem um pouquinho de tinta mais no pincel eu vou pegar aqui o verde e o vermelho só isso professor só viu como é fácil o vermelho que eu estou usando é o vermelho francês e agora eu vou começar a trabalhar a parte do cabelo desejo que minha mão não esteja na frente pessoal as vezes minha aula é um pouquinho chata porque você tem que entender eu pinto coisas consideradas difíceis e eu tento explicar de um jeito fácil é muito fácil você ficar pintando só coisinha fácil e ficar se exibindo né agora você pintar um quadro como esse e você só usar três cores eu quem eu vejo o pessoal pintar por aí é uma paleta bem gordinha né com bastante cores beleza aqui eu estou tentando manter um nível bem alto de de acabamento de realismo das cores e aí eu estou tirando tudo apenas de três cores o que eu quero mostrar com isso que você pode fazer quadros bem legais sem precisar daquele monte de tinta beleza que tudo é meio desnecessário né teve gente que já chegou a me dizer o seguinte que que pintar com paleta reduzida não economiza que você vai usar que você vai usar a mesma quantidade do mesmo jeito isso não é verdade tá economiza sim por quê porque na paleta reduzida não tem desperdício de cores nenhuma tinta sua vai ficar vencida nenhuma porque você vai usar todas não tem nenhuma cor que você vai encostar e não vai ficar sem saber o que fazer olha minhas tintas aqui ponto chega galera ó tem várias aqui ó o verde como já está ficando então você não vai ver tintas minhas aqui que envelheceram e eu não uso ó eu uso até não tem mais nada tá vendo então não tem desperdício a gente usa tudo até acabar porque eu uso sempre as mesmas cores então não tem como sobrar aqui eu vou trabalhar essa parte dos fios tem uns fios aqui bem fininho que desce pela parte da testa lembra de dar o zoom né quando você for fazer por isso que é tão importante você ter um tabletzinho uma tecnologiazinha pra porque se você imprime e a impressão não ficar boa você não vai conseguir fazer um bom trabalho tá aí não professor mas eu vou lá naquela gráfica e eu vou fazer impressão em alta qualidade aí você vai pagar quanto fazer a impressão sei lá 10 reais é desnecessário né você vai gastar dinheiro e não fica às vezes tão bom aqui não eu aumento eu diminuo é só uma dica tá é só uma dica aí você que gosta muito de gastar dinheiro tem gente que adora gastar dinheiro aí vai comprar um tablet do melhor que tem não precisa porque não precisa porque você só quer a parte de imagem você não quer pra jogos não quer pra fazer trabalho não isso aqui é só pra abrir a parte de imagens tá então qualquer tabletzinho desses baratinhos que tem por aí já vai resolver o seu problema tá então um tablet de 400 300 reais já é mais do que suficiente tá pra que comprar um tablet de 1000 2000 3000 só amostramento né não tem necessidade esse seu professor foi quanto esse meu foi 900 um pouquinho caro mas porque ele tem caneta né ele tem caneta ele tem uma memória boa porque a memória boa porque eu posso baixar muitas imagens posso baixar vídeo eu comprei um tablet com a qualidade melhor só por causa mais da memória tá porque eu queria com um pouco mais de memória nem tava preocupado mas memória por causa das imagens que eu baixo não é nem por causa que eu jogo eu não tenho jogo nenhum aqui no meu tablet nenhum zero jogo eu não tenho jogo no meu celular eu não tenho jogos eu não tenho jogos no meu celular eu não tenho jogos no meu tablet eu não tenho jogos no meu computador eu não jogo tá eu não tenho nenhum tipo de jogo eu não jogo jogo de aposta eu não jogo jogo de joguinho de celular porque eu acho que é uma perda de tempo muito grande e sabe a coisa que a gente tem mais valioso na vida é o tempo a gente as vezes perde muita coisa por causa de uma má administração do tempo eu não sou o cara mais perfeito do mundo da administração de tempo mas eu me esforço em ser eu estou tentando não estou conseguindo tanto quanto eu gostaria mas pelo menos com o jogo eu não perco meu tempo eu acho que eu perco mais tempo dormindo do que jogando porque eu gosto de dormir eu amo dormir mas eu sinto vontade de dormir eu sempre fui bom de cama deitei e já estou com sono quer dizer eu não sou bom de dormir assim dormir rápido, eu demoro a dormir mas eu gosto de dormir bem 8 horas, 9 horas eu não costumo dormir menos do que 8 horas não eu estou usando só o verde e vermelho por isso que eu não estou parando para explicar e você vai pincelando aqui no sentido do cabelo vai descendo eu não estou explicando explicando, explicando, explicando porque é só verde e vermelho eu estou aqui só acendendo a cor não tem muito o que explicar aqui não só em você olhar você já vai entender agora quando eu começar a parte de mistura aí eu vou explicar bem detalhadamente tá olha só agora eu tenho uns cabelinhos arrepiadinhos por aqui nesse canto eu vou colocar todos eles tá bom o que fez demorar bastante foi essa parte do olho se não fosse esse olho o quadro já estaria bem encaminhado mas olha só o nível que ficou esse detalhe aqui né bem legal um tom rosadinho e tal bem interessante por isso que o vídeo ficou longo e não teve tanta produção mas foi porque eu me empreendi bastante essa parte aí dos detalhes como eu falei tem que tentar ser mais mais perfeccionista que pode eu não quero baixar a qualidade do trabalho por isso que eu dediquei aí um tempo bem legal essa parte aí do olho agora eu estou esfumaçando aqui essas linhas ao redor do cabelo lembre-se que eu passei o mídio de novo de novo esse mídio é quem está ajudando aqui essa parte do cabelo passei o mídio na tela toda inclusive na parte do fundo pronto agora vamos dar da cor o cabelo o cabelo tem essas cores aí você pega essa própria cor aqui coloca amarelo e vermelho na própria cor tá agora você vem criando essas tonalidades alaranjadas que tem aí no cabelo quanto mais amarelada mais amarelo quanto mais avermelhada mais vermelha você vai dominando aí os detalhes trabalhando um pouquinho do verde aí no fundo feito com vermelho e amarelo agora vamos trabalhar os tons azuis tem uns azuis por aí aí você diz mas você não tem azul tem assim aqui ó branco com verde e um pouquinho de vermelho pronto você já resolve o problema dos azuis tá branco vermelho e verde branco e verde com um pouquinho de vermelho não precisa ter azul tá eu sei que eu não preciso ficar pedindo desculpa né também nem gosto quem fica pedindo desculpa direto mas eu quero que vocês entendam que os quadros são demorados as aulas são demoradas por causa da qualidade dos detalhes que a gente faz tá então tem aula por aí de alguns professores que duram 5 que duram 15 não é o caso da nossa por quê? porque a gente já trabalha um estilo um pouco mais detalhado qual é a diferença das suas aulas para as aulas dos outros professores Alexandre? é essa coisa da paleta bem reduzida eu não acho muito comum alguém ensinar você a pintar um figurativo desse no nível detalhado com todas as cores e tal usando apenas três cores e percebeu que a gente usou três cores em tudo e continuamos usando as mesmas cores não mudamos só a única que a gente mudou foi o amarelo indiano aqui no pássaro só mas no mais não usamos mais do que três cores agora eu mudei de pincel peguei um pincel um pouco maior fazer uma tonalidade mais clara inclusive eu vou dar até uma molhadinha com o diluente aqui ó eu peguei o diluente eu dei uma molhadinha aqui e agora eu vou puxar uns fiozinhos por aqui ó no cabelo olha o cabelo de perto com o pincel bem fininho você pode começar a puxar uns fios e aí e aí e aí e aí Se vocês têm interesse, que eu trabalhe com vocês uma aula onde eu ensine a questão das misturas, o que é o valor, o que é a matiz, o que é o... Essa teoriazinha meio chatinha, né? De você entender o sentido da mistura. Por exemplo, se eu disser assim, aumenta o valor, diminui o valor da tinta. Se eu disser assim, trabalha mais a temperatura, da cor. São linguagens que eu acho interessante de você ter. Lembre-se que agora eu tô molhando aqui um pouquinho, ó. Tô colocando um pouco de diluente, tá? Pra tinta poder correr mais fácil. Eu tô querendo lembrar uma palavra aqui e não tô conseguindo. Sobre teoria das cores. Porque tem o valor, tem a matiz e tem a... Essa outra que eu tô querendo lembrar e não consigo. Por isso que às vezes eu fico gaguejando, porque eu tô querendo lembrar uma palavra que eu quero falar e a mente não traz a palavra na minha boca, né? Aí eu fico gaguejando um pouquinho. Mas eu não penso muito quando eu tô pintando, não. Eu não sou muito de pensar, não. Porque eu já tô agindo aqui meio que no automático. Eu vou só dar uma ajeitadinha aqui nesse branco. Porque a linha tá muito forte. Então eu tô esfumaçando aqui. Pronto, galera. Já fomos aí pra 45 minutos de aula. Já é um tempo muito longo, né? Pra uma aula. E só saiu a parte da cabeça. Não deu pra sair muita coisa. Porque mesmo sendo uma tela 20 por 30, eu quero fazer em altíssimo nível, tá? Então por isso que... É, se a gente fosse cobrar mesmo o preço de uma tela dessa, mesmo sendo pequenininha, mas não é pra ser muito barato, porque... Trabalhoso, né? Trabalhei agora um pouco a parte do lábio vermelho com amarelo. Bastante vermelho. Vou pegar mais vermelho. Bem trabalhoso. Eu tô pensando também em pintar uma série de Cristos. Cada um Cristo mais bonito do que o outro. Fiz uma seleção aí de imagens... Lindíssimas. Uns Cristos belíssimos. E eu tô pensando... Já preparei aqui umas telas em pintar essa série de Cristos. Só que eu tô pensando em fazer essa série de Cristos só pra quem é membro. Só pra quem é membro. Nosso amigo Cássio entrou essa semana como membro. E eu tô pensando em fazer essa série, pelo menos um ou dois, só pros membros, né? Então, eu vou continuar convidando vocês a se tornarem membro do canal pra ajudar o canal. Agora estamos com 19 membros. Chegamos a 20. Caímos para 17. E agora estamos com 19 membros. Minha intenção era conseguir uma quantidade bem legal de membro pra que o canal crescesse bastante. Que eu pudesse fazer algumas melhoras, né? Em equipamento. Comprar um celular melhor pra filmar. Esse celular que eu tô, ele já me deu alguns prejuízos. Ele quando cai, ele apaga. Então, eu tô precisando melhorar os equipamentos da aula, dos cursos. E outras coisas que eu quero ajeitar aqui. O ateliê tá vazando. Então, tem muita melhora que eu tenho que fazer. Que se você se tornasse membro, pagando apenas R$6,99 por mês, você iria ajudar bastante o canal, tá? Então, eu quero agradecer ao amigo Cássio. Foi o último que entrou aí, né? Como membro. Teve também outra pessoa que entrou também como membro. Deixa eu ver aqui quem foi. Eu vou dizer o nome das pessoas que foram entrando, tá? Até pra estimular, né? Pra que mais pessoas, pagando apenas R$6,99. Olha aí. A parecida Clarinda. Tinha sido em Holanda a última, né? Então, a gente távamos aí só com R$17,99. Agora, entrou aí a parecida e o Cássio, Cássio Costa. Então, agora chegamos a R$19,99. E estamos crescendo, galera. Então, se você entrar e se tornar membro, você vai estar ajudando mais ainda o canal. O canal já tá monetizado. É um canal que tá crescendo muito. Passamos de 6 mil membros. Ou 6 mil seguidores. E já estamos aí com o número de... Olha só. Olha o número do canal. 6.214. Tá crescendo. Disparou, viu? Tá crescendo bastante. Os números do canal estão... Fizemos 6 mil há pouco tempo. E já estamos em 6.214. Então, num prazo aí de um mês, mais ou menos, tivemos um crescimento de... Próximo de 200. Beleza? Em um pouco mais de um mês. Então, o canal tá crescendo disparada. E o número de membros também tá crescendo. O pessoal tá aprendendo muito com o canal. Tá gostando. Tá se interessando. Tá vendo que o professor é comprometido de verdade. Ensina mesmo. Não tem medo de ensinar o aluno, né? Tem professor que, incrivelmente, tem medo de ensinar o aluno. Mas não é nosso caso. Então, eu agradeço ao nosso amigo Cássio. E a todos os membros do canal que vocês são o patrocinador. Então, se alguém perguntar se você patrocina alguma coisa, você pode dizer que sim, tá? Esse canal tá aqui funcionando. Firme e forte. Forte. Com o professor bem empolgadíssimo, né? Com o crescimento do canal. Graças a vocês, tá? Que fazem comentários. Que curtem. Que compartilham. Tem muita gente que compartilha o canal. Então, é só vocês que estão fazendo esse canal acontecer. Beleza? E eu não vou desistir, tá? Vamos continuar. Não vou desistir. Não vou desanimar. Pelo contrário. Cada dia eu tô mais empolgado. E agora, aumentando o número de membros, é que eu vou ficar mais empolgado ainda. E já tem outro quadro, já esperando pra ser começado, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Não, vou mostrar não. Vou deixar pra... Pra quando a gente começar. É um quadro de uns gatos, tá? Vamos pintar em um balai cheio de gato. Que é a tela do nosso amigo Gérez. Vamos entrar com ele. A filha dele, ele disse que a filha dele adora assistir as aulas. Gosta, né? De assistir as nossas aulas. E os gatinhos são os gatinhos dela. Então, ela quer assistir os gatinhos dela sendo pintado. E é claro que eu não vou decepcioná-la, né? Bom, galera. Então, a parte de cima... Vou mostrar bem de pertinho pra vocês. Já tá... Quase pronta. A cor da pele já tá bem parecida. Tá vendo? Isso porque a gente deixou pra detalhar depois, né? Ó. Tão vendo aí? Beleza? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Não esqueçam de deixar um comentário. Dá pra terminar, mas eu vou terminar em dois vídeos pra não ficar muito longo. Já está longo, né? Mas eu vou terminar agora, tá? Eu vou parar. Vou compartilhar esse. E em seguida eu já vou começar a trabalhar o próximo. Tá bom? Pra não ter que passar a mídia de novo. Beleza? Então é isso. Fiquem todos com Deus. E até a próxima aula. Tchau pra vocês, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.